A morte de duas jovens durante o procedimento estético nos últimos dias levanta um alerta para riscos de busca, né? Aquele risco da busca pelo corpo perfeito. Em um dos casos, uma estudante brasileira de 22 anos foi para o Paraguai, escondida da mãe para poder aplicar o hidrogel nos glúteos. Já o outro sonho também virou pesadelo, que foi no caso de uma cabeleireira de 20 anos. Reportagem do Balanço... Edisa e Cheiza não se conheciam. Moravam a mais de 1.500 quilômetros uma da outra. Edisa em Minas Gerais e Cheiza no Mato Grosso do Sul. Em comum, as duas tinham a juventude, a beleza e a vontade de mudar o que viam no espelho. Era uma jovem muito linda, muito linda minha filha. Entendeu? Ela moria perfeita, bem extrovertida e tudo. Mas por influência de alígios, tudo, ela chegou a esse ponto. Cheiza morreu aos 22 anos por complicações após um procedimento estético, a aplicação de hidrogel na região dos glúteos. Ela teria procurado uma clínica em Pedro Rã Cabaleiro, cidade vizinha a dela que fica em território paraguaio, onde os preços de alguns serviços podem custar de 20% a 50% a menos do que no Brasil. Dias depois, Cheiza sentiu falta de ar, febre, foi direto para a UTI e não resistiu. Maria José quer que o caso de sua filha vire um alerta. Ediza tinha 20 anos e fez três procedimentos de uma vez. Preenchimento de glúteos, lipoaspiração e a redução da chamada papada. Segundo familiares, exames pré-operatórios indicavam que as cirurgias fossem feitas em um hospital, mas aconteceram dentro de uma clínica em Belo Horizonte. Ediza morreu algumas horas mais tarde. Os médicos que atenderam Ediza e Cheiza serão investigados. E aí até o final das apurações é que vai se dizer exatamente onde que foi o problema e de quem é a culpa, né? Mas o que eu vejo realmente é, vamos dizer, do paciente muitas vezes procurando por um local muitas vezes mais barato, né? E também dos profissionais que não vou dizer que é o caso, porque as apurações não chegaram até o fim, mas que muitas vezes fazem os procedimentos nas clínicas que sabem que não poderiam ser feitos naquele ambiente com aquela estrutura. Agora um caso famoso, a modelo Tati Minerato. Musa de escola de samba, dona de um corpo admirável e para algumas até invejável. Mas Tati achava que ainda podia melhorar. Queria estar com a autoestima mais elevada e tal. Eu achei que a cirurgia me traria esse benefício, né? Essa coisa de me sentir melhor para exercer a minha profissão mesmo, com os meus trabalhos e tal. Mas não deixou de ser uma vaidade. Tati Minerato fez a troca das próteses de silicone e lipoaspiração. Ela explica que os procedimentos foram feitos dentro de um hospital. Mesmo assim, tomou um susto. Contraiu uma bactéria durante a operação. Eu mal conseguia andar, porque eu era muita dor e eu não conseguia levantar da maca sozinha. Foram dois períodos de internação. Ao todo, 35 dias. Teve um dia que eu não chorei, que eu não senti medo de acontecer algo pior. Foram quatro meses se recuperando e só agora a Tati Minerato começa a retomar sua rotina de trabalhos como artista, como modelo. Em breve, ela vai passar por uma nova plástica. Decisão dela, para reparar as sequelas deixadas no último procedimento. Mas dessa vez, o cuidado vai ser redobrado. Pesquise, gente. Vocês querem fazer alguma cirurgia, algum procedimento estético? Pegue bastante referência. A coisa mais importante que o paciente tem que levar em consideração na hora de escolher um médico e o procedimento e o local que vai se fazer é a sua própria saúde, é a sua própria segurança. Legenda por Sônia Ruberti